E a honra de gravar esse trabalho, emplaquei vários sucessos, né? A Paulinha, Locutor, Coração Vagabundo e tantos outros sucessos. DVD da calcinha. Sim. O 17º volume. O 17º volume. A gente, na realidade, o Tovinho estava produzindo esse trabalho. Só que eu fiz, não, mas é bom. O meu amigo Tovinho, um grande produtor. E aí o Daniel Dial adoeceu. Não pôde participar desse volume 17, adoeceu da garganta. Enfim. Aí recebi o convite. O Gilto me convidou para colocar a voz nesse CD do volume 17. Aí eu tive a felicidade e a honra de gravar esse trabalho e emplaquei vários sucessos, né? A Paulinha, Locutor, Coração Vagabundo e tantos outros sucessos que vieram nesse trabalho, né? E foi, bem, um grande visor de águas na minha vida. Depois desse CD, outros convites também apareceram para outros trabalhos. E recebi até o convite para viajar para os Estados Unidos. Uma turnê com a calcinha preta. Mas não fui, né? Devido ao lance comercial entre eu e Gilto. Mas, assim, eu sou fã de Gilto. É o meu grande amigo. É um grande amigo que nós temos. Um cara que abraçou a causa do forró. Deu oportunidade a muita gente. E a calcinha hoje é uma marca muito forte pelo trabalho que o Gilto Andrade fez, né? De marketing naquele tempo. O Gilto, não só para a calcinha, mas ele tem uma importância muito grande para o cenário do forró nacional. No Brasil, é. No Brasil, é. Ele é um dos responsáveis e ele fez um trabalho que tem que ser lembrado. Até enquanto tiver forró no mundo. É, isso aí. O que ele fez com a calcinha preta, onde ele levou o nome do forró. Caraca. Não é brincadeira, não. É. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você para assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo, você assiste outro corte. Se inscreve no canal. Dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa. TikTok. Amazon Music. Spotify. E Deezer. Valeu.